Olá pessoal, tudo bem? Vocês gostam de ópera? Se vocês gostam, vieram ao lugar certo. Vamos falar um pouquinho sobre esse gênero teatral e um pouco sobre o pai da escola napolitana, Alessandro Scarlatti. Se você gosta de tudo isso, acompanhe com a gente. Alessandro Scarlatti, cujo nome verdadeiro era Pietro Alessandro Gaspari, foi um compositor italiano de grande importância para a música lírica do período barroco. Seu trabalho foi fundamental para o desenvolvimento da ópera séria e da ópera cômica de seu tempo. Suas óperas são de alta qualidade, tanto que influenciaram grandes artistas da época. As aberturas de suas óperas eram classificadas com três movimentos, rápido, lento e rápido. Essa forma se tornou muito importante para a sinfonia clássica que veio depois. Alessandro Scarlatti foi um compositor de extraordinário talento criativo. Sua obra compreende nada menos que 115 óperas, 150 oratórios e mais de 500 cantatas, além de composições instrumentais. A música de Alessandro Scarlatti é um elo importante entre os estilos vocais do início do barroco italiano, do século XVII, cujo centro foram as cidades de Florença, Veneza, Roma e a escola clássica, cujo apogeu se dá nas obras mais tardias de Mozart. Suas primeiras óperas mantêm as antigas cadências nos recitativos e uma variedade considerável de formas construídas de maneira cristalina, em suas charmosas pequenas áreas, algumas vezes acompanhadas pelo quarteto de cordas e tratadas com cuidadosa elaboração, outras vezes acompanhadas apenas pelo cravo. Por volta de 1686, Scarlatti criou definitivamente a forma abertura italiana e abandonou o ostinato e a área na forma binária, em favor da chamada área da capo. Suas melhores óperas desse período são La Rosaura, Epirro e Demetrio, que possuem as áreas Rulgiadonesi, Odorosi e Bentista. Mitre Deite, Eupatori, considerada sua obra-prima, composta para Veneza em 1707, contém música muito à frente de qualquer coisa que Scarlatti tenha escrito para Nápoles, tanto técnica como intelectualmente falando. As últimas óperas napolitanas são pomposas e eficientes ao invés de profundamente emocionais. A orquestração revela grande avanço em relação aos trabalhos anteriores, já que o principal acompanhamento da voz é deixado a cargo do quarteto de cordas. O cravo é reservado exclusivamente para os ruidosos Ritornelli. Vale notar que Scarlatti criou o Ritornello, orquestral, em sua ópera Teodora, de 1697. Seu último conjunto de óperas, composto para Roma, mostra o profundo sentimento poético, um estilo amplo e nobre, um forte senso dramático, especialmente nos recitativos acompanhados, um recurso que ele próprio foi utilizar já em 1686, em um estilo de orquestração muito mais moderno, com as trompas aparecendo pela primeira vez e sendo tratadas de modo a produzir um efeito eletrizante. Além das óperas, oratórios e serenatas, todos exibindo um estilo semelhante, Scarlatti compôs mais de 500 cantatas, de câmara para voz solo. Estas representam o tipo de música de câmara mais intelectualizado de seu período, e lamenta-se que, praticamente, todas tenham sido mantidas na forma de manuscrito, e não divulgadas amplamente, já que seu estudo é indispensável para quem deseja ter uma ideia adequada da evolução da técnica de composição de Scarlatti. As poucas missas restantes e outras músicas sacras de sua autoria são comparativamente pouco importantes, com exceção da Grande Missa de Santa Cecília, que foi uma das primeiras tentativas no estilo que atingiu seu ponto máximo nas missas de Johann Sebastian Bach e Beethoven. Sua música instrumental, embora não sem interesse, é curiosamente antiquada quando comparada à sua obra vocal. Por isso é hoje, pessoal. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre ópera e sobre o pai da escola napolitana, Alessandro Scarlatti. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!